Agora vamos começar a fofocaiada então, já falando em criação de filhos, olha só. Tem uma modinha na rede social que ela virou motivo de treta entre o Pyong Lee e a ex-esposa dele, a Sami Sampaio. Ah, não é mais Lee. É, agora... Não, é água de mão, né? Mas é de qualquer coisa motivo de treta. Não, mas... Mas essa aí tem razão, você viu? É? É uma treta pedagógica praticamente. E ali envolve criança. É, é. Parece que essa modinha que tu pegou agora é um negócio de palavrão. Como é que é isso, Ueni? É porque é o seguinte, dá lá moda na internet, eu acho engraçado assim, ninguém vai colocar moda na internet. É coisa boa, né? Ou fazer uma visita para o asilo dos idosos, ou ajudar os idosos... Não. A moda na internet é assim, coloca o filho dentro de um quarto e o menino começa a contar, a falar, a gritar, todos os palavrões que ele aprendeu. Eita, isso é moda, né? É, moda na internet. Na modinha da galera. Gente, todo mundo sabe que palavrão é só energia negativa. Aí colocou esse menininho dentro do quarto para ele ficar gritando para falar todos os palavrões. É claro que a mãe, que tem uma formação de educação positiva, quer dizer, ela quer passar isso para o filho, e lá, acatou isso, achou que isso foi um absurdo. E ó, na boa, acho que devia era não fazer. Se é modinha, acho que melhor não prosseguir. Você imagina se você coloca... Ah, não, agora você senta aí e fala tudo o que você aprendeu. O que é isso, gente? Fica parecendo lição de casa, né? Conta aí o que você está... Ah, eu também... Você aprendeu. Nada a ver isso. Aí o Pyong entrou nessa modinha do palavrão, pegou lá o pittitico dele para fazer uma demonstração dos palavrões que o pequeno sabia. Agora, não vou falar muita coisa, não. Vamos ver o vídeo. Vamos ver. Ai! Ô, príncipe. Vem cá. Ó. Eu vou deixar o Jake aqui. Eu vou sair daqui da casa. E você... Aí quando eu sair, você vai ficar aqui sozinho e você vai falar um palavrão. Tá bom? Por quê? Você vai falar um palavrão. A palavra mais feia que você conhece, tá bom? Vai ser um segredo nosso. Aí quando eu sair, fechar a porta, aí você pode falar. Aí depois que você falar o palavrão, aí você me chama. Tá bom? Tá bom. Tá bom, então. Fica aqui. Fica aqui. Isso. Eu vou sair, aí você fala, tá bom? Tá bom. Aí você me avisa, ok? Tá bom. Tá bom. Quando eu fechar a porta, você já pode falar um palavrão, tá bom? Uma palavra mais feia. Tá bom. O que me importa, o que me importa é quando eu se assusto. O que me importa é quando eu acho que tem alguma... E depois eu dou um lanche. E depois eu... E depois eu morro. Papai! Papai! Oi! Caiu, papai! Jake, bonitinho demais, inclusive mostrando que tem muito mais sanidade do que o pai. Quando o pai fala pra ele falar um palavrão, ele pergunta por quê? É por quê? Essa é a questão. Pra quê? E toda a inocência da criança ainda faz até essa pergunta. Exatamente. Pra quê isso? E mostra que é uma criança muito bem criada, porque não saiu nenhum palavrão dessa boquinha bonitinha e infantil. Ele é lindo, olha lá que teteia. Agora, depois... Vocês repararam? Ah, o quê? O pai dele pediu pra ele falar um palavrão. Aham. Vocês repararam que ele diz que são coisas que assustam ele? Aham. Aham. Ele é gentíssimo esse menino. É. Puxou a mãe. Puxou a mãe. Aí eu ia falar agora. Eu ia falar nesse momento. Ai, gente. Pois é. Aí esta é a versão da modinha da rede social que o Pyong Lee fez com o pititico dele. Aí a mãe viu. Concordou? Não. Claro que não. E aí, inclusive, ela fez a versão dela, agora em vez de estimular ele a dizer palavrões, falando palavras positivas. Vai lá, mãezona. Vamos ver como é que ficou esse vídeo. Eu estou avançando da gente fazer um vídeo com todas as palavras mais bonitas que você conhece. Você topa? Sim. E você vai ficar sozinho pra você falar o que você quiser, tá bom? Tá bom. Quando você acabar, você me chama, tá? Tá. E eu faço assim. Bonitinho. Tá brincando. Saiu a palavra positiva? Não, mas a atitude é positiva, né? Não é uma criança que ficou desesperada ali, querendo falar besteira igual o pai estava estimulando. Não, e ele não tá sabendo nem o que é que os dois querem. Pois é. Nem que A e nem que B querem. Nem que o pai e nem que a mãe querem. Eu, eu, eu. Pelo menos a Sam me puxou um pouco pra tentar tirar essa, essa má impressão do palavrão. Sabe o que que acontece? Olha o perigo. Aí, bota esse negócio na internet. Nós estamos na época de AI e IA, quer dizer, né? Inteligência Artificial. Aí vem um caboclo, pega a imagem do menininho, pega o filme e põe falando um monte de palavrão. Aí essa mesma criança vai entrar lá no... Aí tinha que ver um vídeo, pá, dar de cara com o vídeo dele falando que é tanto de coisa e fala, mamãe, mas não fui eu. Até que você explica. Até que você explica. Até que você explica pros coleguinhas de sala, pros amiguinhos, que não é ele. É um transtorno. Ô, gente, o negócio é feio. E outra coisa, assim, só pra mim, pra eu entender, pra que isso? Pra chamar atenção? Like, que chama. Coloca uma melancia na cabeça e escreve azeitona e sai na rua. Pronto, resolvi azeitona. Nossa, agora azeitona. Aê, boa descarga, valeu, hein? Ô, mas que esse pequenininho é bonitinho demais. Que gracinha, que bonitinho. Não, ele é lindo esse menino. Agora, gente, tem uma questão, depois dessa versão da Sam, ela aproveitou o ensejo pra falar sobre educação positiva. Achei muito legal ela ter aproveitado já essa exposição pra dar um lado bom pra situação toda. Quer ver? Quem tem acompanhado essa trend, né, de colocar a criança no banheiro pra falar as palavras feias, os palavrões, e quem acompanha o perfil de maternidade sobre educação respeitosa vai ver que é unânime. Todo mundo da educação respeitosa tá criticando essa trend, porque ela não é legal. Se coloca na posição da criança, sabe? Não reforça coisas boas, não é legal. Não é legal. E aí eu fiz uma versão positiva, né? Falando pro Jake falar todas as palavras positivas que ele conhece. Mas crianças já sabem, né? Crianças gostam de brincar. Não quer saber. O Jake não sabia o que era palavrão. Tive que ensinar hoje, porque acabou que ele até, né, gravou essa trend aí do palavrão. E aí ele veio me perguntar o que que é palavrão. E aí eu tive que explicar. Mas assim, não façam, sabe? Com as suas crianças não é legal. Chegou no ponto dele não saber o que que é, foi perguntar pra mãe, então. Pra entender o que que é o tal do palavrão. E aí, gente, vamos parar com isso. Faz isso não. Deixa que... São coisas interessantes que a gente analisa e olha, que a internet joga e até pai, né? O cara mais velho achar que isso aí tem que servir de caminho, né? É o tal do engajamento, né, Ellen? Vale tudo pelo engajamento. Não, acho que não é por aí, não. Coloca o melancê na cabeça. Não é só isso também, não. É porque criança dá muito engajamento, entendeu? É. É isso que pega. Às vezes você vai lá, rala, faz o serviço, né? Posta o negócio lá, as pessoas não arrassem. Aí três pessoas falam, ah, legal. Aí quando você põe uma foto com o neném pequeno ou com o cachorrinho. Acabou. Medendo.